Eu sou grato por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria, em todo o tempo Temos amigos, família, juntos irmãos Jesus, meu amigo, me cantemos Eis o futuro ao me dar a salvação Tomarei ao Senhor em nome teu Seu louvor estará continuamente E também no coração E assim isso será sempre E a minha que eu sou E aí E aí Iê, 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 I Ie, 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 Oa Ie, 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 Oa Ie, 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 Oa Ie, 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 Oa